Pessoal, eu acabei de chorar ao ver o que fizeram com o Manuel Gomes, o caneta azul. É de cortar o coração. Estava assistindo ali na rede e quando eu vi eu disse, não, eu preciso compartilhar isso com o pessoal porque é uma injustiça muito grande. Para quem não sabe, o Manuel Gomes trocou mais uma vez de empresário, certo? Acredito que é o terceiro empresário que está trabalhando com ele. E ele disse agora, agora há pouco, numa entrevista, que o seu ex-empresário chamava ele daquele maravilhoso animal que começa com a letra B, sabe? Quando você está ensinando ou dizendo alguma coisa com alguém que essa pessoa não capta logo ou que não tem habilidade de compreender de imediato o que você está dizendo, aí a pessoa chama a pessoa com a letra B, sabe aquele animal? Não vou nem dizer aqui. Disse que o seu ex-empresário, o Joab, chamava ele por esse nome, jogava o celular na parede, sabe? Dizendo as coisas com ele. Ele ficava muito triste, tipo angustiado e demonstrava para as pessoas que estava feliz, mas na realidade só ele sabia o que ele estava passando e que ele não deixava Manuel Gomes se abraçar com os fãs, tirar foto com os fãs, falar com os fãs. Ele disse que ele era privado dessas coisas, privado de falar com os familiares dele. Ele disse que vivia essa situação. Só que a coisa, gente, se agravou ainda mais, sabe? Olha, o Manuel Gomes, ele é o... Acredito que é o único artista do Brasil. Se eu tiver equivocado, por favor, me corrija, coloque o comentário embaixo. Ele é o único que tem unanimidade. Ou seja, o Brasil inteiro gosta do Caneta Azul do Manuel Gomes. Nunca vi dizer que alguém disse algo do Caneta Azul contra ele. De todos os outros artistas, tem os pós e os contras. Os que são a favor, os que são contra. De todos eles. É de Roberto Carlos, é de Xuxa, é de... Até de Silvio Santos. Tem gente que não gosta de Silvio Santos. Né? Mas do Manuel Gomes. Todo mundo gosta do Manuel Gomes. Ninguém diz nada contra o Manuel Gomes. Ele tem 52 anos. Ele disse assim, olha, ele fica dizendo as coisas comigo? Eu não sei falar todas as palavras. Eu tenho dificuldade de se comunicar. Rapaz, eu chorei nessa hora, viu, rei? Aí, a moça perguntou a ele. A repórter perguntou a ele. E com relação, assim, a questões financeiras, de dinheiro. Teve algum desvio, alguma coisa? Ele disse, teve muita questão financeira, muito. Sabe? Como assim? Ele disse, ah, eu ia para um show. Ele dizia que era tanto. Só que ele recebia tanto. E eu não sabia. Tudo era nas mãos dele, as contas. Tudo era com ele. Eu não sabia. Aí, a repórter perguntou. A repórter perguntou ao advogado. Mas esses contratos, esses shows, assim, é coisa grande? Aí, ele disse assim, é questão de sete dígitos. Sete dígitos, gente. Sete dígitos é milhão. É questão de milhão ou milhões. Não sei. Sete dígitos foi o advogado que disse. Depois, o Manoel Gomes saiu desse empresário, que estava com ele desde o início. Certo? E aí, colocou outro empresário, que era filho desse empresário. Entendeu? Aí, o Manoel Gomes disse... Eu estou tendo dificuldade, assim, para falar. Porque eu me emocionei. Porque o Manoel Gomes é um cara humilde. O cara que vem ralando aí, esse tempo todo. A música dele, a caneta azul, estourou no Brasil inteiro. No Japão. Eu vi vídeo gravado no Japão. De japoneses cantando e tocando caneta azul. É um homem simples, do povo. Bastante humilde. Aí, ele disse que o novo empresário, ele disse que pensava que ia mudar as coisas. Ele chegou até a dizer, olha, eu estou com o novo empresário. É, tal, tal. Aí, o que acontece? Ele disse que ele era do mesmo jeito. Tratava ele mal. Chamava ele não sei o que, não sei o que lá. Não queria deixar o povo se encostar no Manoel Gomes. Queria privar ele de algumas coisas. Certo? Só que eles dois negam tudo isso que o Manoel Gomes está falando. Disse, não, foi tudo registrado em cartório. A gente dava o dinheiro para a conta dele. E depois, presencialmente, pessoalmente também. Só que o advogado diz que tem indícios aí que foi... Que saiu dinheiro para terceiros, para pessoas físicas ligadas ao ex-empresário. Que chega, juntando as coisas aí, chega à casa dos sete dígitos. Aí, gente, o que é que acontece? Aconteceu a mesma coisa, ou muito parecido, com o luva de pedreiro. Que até hoje paga as consequências. Porque alguém, acredita-se que alguém que empresariou ele, não seguiu como era para ter... Não fez como era para ter feito. Vocês sabem a história. Porém, gente, o que deu para entender é que o Manoel Gomes tem um contrato assinado com os empresários. Entendeu? E a questão agora, gente, está na justiça. Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês. A questão de redes sociais, desses plataformas de streams, não tem como a pessoa desviar o dinheiro e dizer assim que... Não, a gente não recebeu. Gente, tem todo o histórico. Está entendendo? Tem todo o caminho de todo centavo que é arrecadado, que você ganha com obras intelectuais, com música, com vídeo. Desde o primeiro centavo, desde o primeiro dia, está lá registrado. Então, não tem como camuflar isso aí. Ah, eu vou pegar aqui esse dinheiro tal, de canal tal, de plataforma tal, e vou apagar. Apagar, ninguém vê. Pronto. Não existe isso, não. Se passar 20 anos, está lá registrado. Entendeu? É um registro eterno. Então, eu fiquei com muita... Muito dó do Manoel Gomes, porque é um homem abençoado que não entende de internet, de redes sociais. Eita, Manoel Gomes, ah, se eu pudesse estar perto de você, meu irmão, viu, para lhe orientar. Vocês que estão aí, que por acaso, se algum de vocês virem esse vídeo e tiverem a aproximação do Manoel Gomes, dê uma força. Sabe, alguém que é próximo ao Manoel Gomes, dê uma força. Crie aí um grupo de WhatsApp, sei lá, sabe, para dar apoio, para assistenciar o Manoel Gomes. Eu sei que ele está com um novo empresário e eu sei que esse rapaz aí, ele é um cara que vai dar certo com o Manoel Gomes. Um amigo do Manoel Gomes, chamado também Manelzinho, ele faz parte da equipe de Manoel Gomes, ele presenciou também o seu ex-empresário, dizer as coisas com o Manoel Gomes, chamar ele de... não vou nem dizer aqui as palavras, porque pode dar até problema aqui, mas de palavras que ninguém diz com ninguém, nem com o seu animalzinho de estimação. ele disse. Ele disse no programa, né, da rede recorde de televisão. Ele disse. Sabe? Então, gente, se você que está próximo puder ajudar o Manoel, ajude, ajude o Manoel Gomes. Eu tenho o maior prazer de ajudar o Manoel Gomes, se ele morasse perto de mim aqui, na minha cidade. Porque ele tem deixado de ganhar muito dinheiro. As músicas dele é sucesso. E essas músicas, quando estão sendo executadas, está gerando dinheiro. Sabe, gente? Então, é isso, gente. O que o Manoel Gomes tem hoje em dia, o patrimônio de Manoel Gomes, não condiz com aquilo, com o sucesso que ele é, gente. Manoel Gomes é sucesso. O empresário dele disse que agora está lotado. Olha, Caneta Azul foi há quatro anos atrás. Tudo que o Manoel Gomes lança vira sucesso. O que é isso? Isso é um fenômeno, meu irmão. É um fenômeno. Cantores famosos gravando a música de Manoel Gomes. Jogadores como Neymar apreciando a música do Manoel Gomes, dando força no carro, andando e escutando o Manoel Gomes. Isso é um fenômeno. Parabéns, Manoel Gomes. Você é um homem de bem. Sabe? Você é um cidadão que merece respeito. Que Deus lhe conceda profissionais sinceros para trabalhar junto com você, e para somar com você e o porquê você tem se dedicado à sua família, ao seu trabalho. Ai, gente, eu fiquei meio que indignado, sabe? Joabe é o ex-empresário dele, né? Então, ele diz essas coisas de Joabe e também do filho de Joabe, que, se não me engano, também é advogado, mas o Manoel Gomes dá essa versão. Ele deu no programa Domingo Espetacular, FIER, Record, no programa Domingo Espetacular da Record. É de cortar o coração, gente. Você vendo, ele explodiu, ele nunca disse isso para ninguém. Eu via, eu percebia muitas vezes quando o Manoel Gomes estava falando, ele falava assim, Oi, amiguinhos, convido a todos vocês para curtir o meu trabalho. Estou muito feliz de estar com vocês e conversando. Eu via, dizia assim, eu dizia, tem algo acontecendo com o Manoel Gomes, ele não está espontâneo, não. Isso aí, ele está escondendo alguma coisa, ele não está satisfeito, não. E, na verdade, eu estava certo. Eu via no semblante dele, vocês concordam comigo que o semblante do Manoel Gomes muitas vezes quando ele se apresentava era uma alegria tipo falsa, ele estava fingindo ser uma coisa que ele não estava sentindo aquilo. Ele ficava fingindo. Eu vi isso por diversas vezes. Então, ele confessa, vem a público e confessa que era a questão com o seu ex-empresário que ficava ali oprimindo ele, dizendo assim, você não sei o que, faça isso, você não aprende, tal, tal. Eu chamava ele daquele maravilhoso animal que nós gostamos, que começa com a letra B, que se parece com a família dos cavalinhos, das éguas. Está entendendo? e isso é muito, 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 gente, eu estou meio que chateado assim, sabe? Eu gosto do Manoel Gomes. O Brasil gosta. Todo mundo gosta dele. Um abraço, Manoel Gomes. Um abraço para todas as pessoas que gostam do Manoel Gomes, do Caneta Azul. Eu sou o Sato Araújo. Um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. e até a próxima.